Pessoal, eu estou com um caso aqui de DCTF Web que tem licença maternidade. Não sei se você sabe, mas a DCTF Web faz a vinculação automaticamente. Quando você transmite tanto o social quanto a reinfe, ele tem um sistema de vinculação onde ele faz o cruzamento dos débitos e dos créditos. Nesse caso específico aqui, a empresa é uma tomadora de serviço. Então, quando foi feita a vinculação automática, a licença maternidade acabou compensando alguns valores de prestação de serviço. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui tem as empresas prestadoras de serviço, certo? E aqui a licença maternidade que está aqui nessa coluna acabou compensando esse valor aqui, tá? Porque a empresa precisa gerar guia separada desse prestador. Então, agora eu vou fazer a vinculação manual. Eu vou retificar a DCTF e vou fazer... Como é que eu faço isso, então? Eu estou aqui com a DCTF Web do mês 11, que já foi entregue, né? Ela já foi entregue, vocês podem ver. Eu vou aqui no ícone de retificar. Eu vou apertar sim. Beleza, ele abriu aqui uma retificadora, tá? Mês 11, retificadora, ela está em andamento. Eu vou aqui clicar na caneta para editar, poder editar ela. E ela já abriu aqui para mim, tá? Então, eu vou dar um maisinho aqui. Vou clicar aqui no mais na lateral e ele vai abrir ela. E ele continua aqui com o crédito, né? Deduzindo o crédito do prestador de serviço. Eu não quero que ele faça esse cruzamento, porque eu preciso da guia integral. Como é que eu faço, então, para fazer o que eu vou fazer? Eu vou aqui em créditos vinculáveis, deduções, salário e família. Aqui ele já abriu aqui para mim a tela das vinculações que foram feitas, tá? Aqui já estava o valor lançado agora há pouco, no valor aqui do prestador. Eu apertei aqui em desvincular, ele já desvinculou aqui para mim. E agora eu vou fazer o lançamento. Então, eu não quero que deduza nem aqui nesse prestador e nem nesse outro. Então, eu posso lançar em qualquer um desses campos. Eu vou lançar uma parte aqui e vou lançar o restante que sobrar do crédito aqui abaixo. Antes disso, eu preciso saber exatamente qual é o valor do crédito que a empresa tem para poder fazer esse processo, tá? Qual foi o valor ali do crédito de licença maternidade que eu tenho para poder lançar aqui, tá bom? Vou fazer esse lançamento e já volto. Não se esqueça de, assim que fazer o lançamento, apertar aqui, tá? Nessa corrente, que aí ela vai fazer a vinculação. Aí você dá um OK. Pronto, já fiz a redistribuição dos valores. Eu lancei uma parte aqui, ele já zerou aqui, tá vendo? E lancei outra parte aqui embaixo e acabou o crédito. Eu só tinha esses valores aqui para poder compensar. Agora que os créditos já estão vinculados aqui tudinho, eu vou em voltar. Tem um botão aqui embaixo de voltar, tá? Aí eu posso voltar aqui e visualizar que ele já atualizou aqui, tá? Ou seja, livrou aqui a parte do prestador que eu estou querendo que emita a nota do prestador ali e o valor relacionado ao prestador. Depois disso, eu posso vir aqui embaixo e transmitir. E está tudo certo. Ele já vai gerar a guia atualizada, tá bom? Pronto, eu já fiz a transmissão lá. Estou com ele aberto aqui, tá vendo? Agora os prestadores eu vou poder gerar. Essa empresa é uma empresa tomadora, né? Ela gosta de pagar as guias separadas. Então agora eu consigo gerar as guias separadas. Para gerar a guia separada, é só de marcar aqui, aqui em cima. E aí eu vou, por exemplo, quero gerar só desse prestador. Eu vou marcar aqui, vou emitir guia. Quero emitir a guia do outro prestador. Marco esse outro aqui e emitir guia. E aí eu quero emitir uma guia da empresa, só visualizar aqui. Então, aqui está zerado, aqui está zerado. Esse prestador já emitiu, então eu vou marcar esse aqui. E vou marcar aqui nesse cabeçalho, ele vai marcar os outros de baixo. E eu consigo emitir uma guia só. E me diz aí se gostou da dica. Então, só para repassar aqui o processo, o que aconteceu ali? Essa empresa é uma tomadora, que ela emite as DARFs separadas, porque tem que enviar essa documentação para o prestador, certo? Fazer antes isso em GPS, agora faz tudo em DARF. Então, ela tem esse salário família, esse salário maternidade ali. O que aconteceu é que a própria DCTF Web, ela faz uma vinculação automática. E nessa vinculação automática, ele acabou deduzindo parte do valor de um prestador. Só que a empresa prefere pagar esse valor integralmente, até para ter o comprovante para enviar ali para o prestador de serviço, certo? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, abri uma retificadora. E aí, eu fiz as vinculações que eu mostrei aí no passo a passo. Eu editei a vinculação que o sistema tinha feito automaticamente. Fui lá em vinculações, a parte de créditos, salário maternidade e fiz as edições. Então, teve uma parte ali que acabou não pegando. É na hora que eu faço a desvinculação. Então, quando eu abrir ali na parte de vinculáveis, créditos, licença maternidade, ele vai abrir do jeito que o sistema fez automaticamente. Como eu não queria que compensasse aquele valor de terceiros, ao lado, tem uma corrente. Eu fiz isso e não estava gravando. Eu clico ali naquela corrente e ele vai zerar aquele valor. Aí sim, eu vou poder realocar aquele valor que estava ali em outros campos e aquele passo a passo que eu já fiz no vídeo. Espero que você tenha gostado dessa novidade. e até a próxima.